Que recorde de ritmo joga? Que recorde de ritmo joga? She loves you baby E não acontece E não acontece Foi a mim mesmo Foi a mim mesmo E só saber Que foi a mim mesmo Foi a mim mesmo Foi a mim mesmo E só saber Que foi a mim mesmo E não acontece 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 Tchau. 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 Tchau.